Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é sobre o replante, ó, dessa orquídea linda aqui, ó. É uma orquídea terrestre chamada epidêndrica. Eu ganhei essa orquídea aqui, ó, de uma amiga, né? Ela vive aqui nesse vasinho, né? Nesse cambuquinho, né? Que eu acho que é uma semente de algum fruto, de uma árvore de porte grande, né? Aí ela me deu e ela veio florida. Ó, tem essa sementezinha aqui, ó. Tinha várias formiguinhas e polinizou as florzinhas. É uma florzinha roxinha, lilás, clarinha, com o labelo lilás mais escuro. Linda, linda, linda. E ela veio plantadinha aqui. Ela me deu outros cortes, né? Inclusive ela me deu um que estava bem judiadinho mesmo. E eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês como tá linda, ó. Sem raízes, praticamente. E o olho todo enraizado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Plantei, né? Aqui nesse tronquinho, ó. Que lindo. E saindo broto novo. Ó. Lindinho, ó. Se desenvolveu muito bem aqui no tronquinho. E esse era um dos cortes que... Ela disse, Dilma, vê se tu recupera. Vê se tu consegue recuperar. E graças a Deus eu consegui recuperar, né? Tá aqui a prova que ela tá se desenvolvendo super bem. E essa aqui, né? Tava aqui que eu não quis passar pra outro vaso. Eu percebi que tá retendo muita umidade, né? E as raízes tá querendo apodrecer. Aí eu vou passar pra esse vasozinho aqui de plástico, né? Já tenho aqui um vasozinho de plástico. Pra ver se ela se desenvolve, né? Que ela tá do mesmo tamanho que chegou. Não botou broto novo nem nada. Eu acho que é o vasinho, né? Ela pediu pra fazer o replantinho. E eu não quis, né? Quis deixar aqui mesmo. Mas hoje eu vou fazer o replantinho. Mas antes, né? Deixa o seu like e se inscreve no canal, certo? E bora lá pro replantinho. Eu vou começar, né? Tirando ela desse vasinho aqui, ó. Desse campurquinho, ó. Que retém muita umidade, ó. Eu acho que aqui é um fruto ou semente de alguma árvore, né? Não sei qual, mas tá parecendo. Ó, ela veio plantadinha aqui dentro, né? Na terra e com... O substrato é terra com serragem de madeira, né? Ela é uma orquídea terrestre. Ó, com um caulezinho aqui, ó. Como se fosse uma caninha, né? Ó, lindinha. E tem uma florzinha lilás. Aquele roxinho clarinho com o labelo mais escuro. Linda. Linda mesmo, ó. Mas eu vou ter que tirar desse vasinho porque tá retendo muita umidade. E eu tô percebendo que algumas raízes estão apodrecendo, né? Aí eu vou tirar pra ver como é que estão as raízes e mudar tanto o vaso quanto o substrato, né? Trocar de substrato. Eu já tirei ela aqui do substrato, né? Ó. Pra verificar as raízes, né? Inclusive, eu percebi que no substrato tem aqueles tatuzinhos, né? Aqueles insetizinhos que gostam de ficar na terra. Tá cheio desse tatuzinho, desses tatuzinhos. Né, ó. Deixa eu mostrar pra vocês eles andando aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Ó. Eles andando aqui na raiz, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. O substrato é só, ó. Terra com serragem, né? De madeira. E tem bastante. Tem bastante esse tatuzinho no substrato, né? E isso faz mal as raízes, né? Da plantinha. A própria plantinha, né? Pra o desenvolvimento da orquídea não é muito bom não, né? Eu não sei se esse tatuzinho se alimenta das raízes. Isso eu não sei dizer. Mas que tá topadinho desses insetizinhos tá aqui. As raízes dessa orquídea. Dessa orquídea epidêndro, né? É uma orquídea terrestre. E como o vasinho retinha muita umidade e muita água. Favoreceu, né? Com que esse tatuzinho, né? Ficasse aqui, se alojasse no substrato. Ó, tá aqui. Eu vou tirar, né? Todos os tatuzinhos, esses insetos. Dar uma lavadinha nas raízes. Pra poder fazer o replantinho. Já dei uma lavada nas raízes da minha orquídea, né? E coloquei ela aqui numa solução com enraizador, né? Pra desenvolver, né? O enraizamento. É... Aqui, no fundinho do vaso, eu coloquei carvão. Carvão e brita, né? E o substrato que eu vou usar é terra preta, uns de mioc e carvão triturado. E algumas casquinhas de pino, né? Um pouquinho de casquinha de pino pra facilitar a drenagem. É... Substrato ideal pra orquídea terrestre, né? Ó. 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 Aqui, ó. Substrato, né? Vou colocar uma pedrinha, né? Uma bolinha da fitalina pra espantar esse estatuzinho, né? Esses insetosinho. Eu gosto de ficar nas raízes das plantas. E tá aqui, ó. Vou encaixar aqui e vou... Deixa eu baixar aqui o vídeo pra vocês verem, ó. Vou botar essa bacia daqui. E vou completar com terra. Completo com terra. Ó. Tá plantadinha. Tá plantadinha a minha orquídea terrestre, a minha epidêndrica. Ó. Pronto, né? Aqui, ó. Plantadinha. Tá vendo? Aqui eu vou regar com a águinha, né? Que eu tinha colocado ela no enraizador. E eu faço a rega com essa águinha. Pronto. Plantadinha. Ó. Tá vendo? Agora vamos só aguardar ela desenvolver, né? Vou levantar aqui. Ó. Pronto. Pronto. Plantadinha, né? Novo vá, novo substrato. Reguei com a água que eu tinha colocado em enraizador, né? Pra ver se ela se desenvolve. Tá aqui, ó. Lindinha, né? Como o substrato dela, o antigo, tinha muito daqueles insetinhos, tatuzinhos, né? Eu coloquei uma bolinha naftalina, como vocês viram, pra prevenir. Ó. Tá vendo? É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal se não tá inscrito, né? Curta aí esse vídeo. E compartilha com os amigos, né? Só assim vocês estão ajudando o canal a crescer. Certo? É isso. Pois. Um beijo em todos e até o próximo vídeo.